Dicas Oi Fibra Boas práticas! Oi! Neste vídeo vamos te dar algumas dicas de cuidados com a sua Oi Fibra. Depois da instalação da Oi Fibra na sua casa, é preciso ter a atenção com o manuseio, a limpeza e a acomodação do moldem para evitar danos inesperados. Por se tratar de uma estrutura delicada, os cabos da Oi Fibra nunca podem ser dobrados ou enxecados demais. Tome cuidado ao manusear os cabos para que não haja falho na transmissão do sinal. Ah, e não mexa no conector ótico, tá? Nem coloque objetos em cima do aparelho. Como a temperatura de funcionamento do moldem é elevada, as saídas de ar não podem ser bloqueadas com nenhum objeto. Além disso, deixe os equipamentos em local arejado, sem incidência direta de sol. Na hora de limpar, use apenas pano seco ou úmido e evite passar a vassoura nos cabos. Também é importante não movimentar os aparelhos, ok? Se for preciso remanejar os equipamentos da sua Oi Fibra, você pode solicitar uma visita gratuita da nossa equipe técnica para te ajudar. Não tente fazer sozinho, assim você evita danos à sua Oi Fibra. Montenha os animais domésticos longe do moldem e dos cabos. E tenha cuidado com líquidos próximos ao aparelho. Você pode afastar do moldem os vasos de plantas, por exemplo. Tomando esses cuidados, você vai ter a melhor experiência com a conexão de alta velocidade da Oi Fibra. Oi, faz sentido!